O cavaleiro com maior força física de todo o santuário E tinha a maior força física de todos os cavaleiros Que morre de medo da polícia A polícia? Piratas, terroristas, criminosos e psicopatas Com armaduras com o super poder de serem bem lisinhas Meus golpes não estão adiantando Um projeto ambicioso de construção de pirâmides de gelo No meio do mais absoluto nada Os episódios Feelers de Sensei nos brindaram com momentos memoráveis Mas será que eles fazem alguma diferença para a história? Oi eu sou o Ed, seja bem vindo ao Ipermito Que é um dos canais de cavaleiros do zodíaco de toda a história Tudo bem com você? Eu espero tudo ótimo e antes de começar Deixa o like aí, se não eu vou chamar a polícia Mostre também que você é liso E já se inscreve e ativa o santo sino das notificações Para receber de graça mais conteúdo de qualidade senseia O anime mais monumental da história do Brasil Toda semana aí no seu Youtube Agora chega de sentimentalismo! Esse vídeo seria a parte 3 do ranking de evolução dos protagonistas No último nós analisamos o arco dos cavaleiros negros Porém agora temos dois caminhos diferentes a seguir No mangá a história vai direto para a batalha contra os cavaleiros de prata Com o combate entre Seiya e Mishii Porém no anime temos 7 episódios Feelers Além de alguns episódios que são semi-feelers Ou seja, que misturam acontecimentos do mangá Com coisas exclusivas do anime Uma salada desgraçada E isso me levou a questionar os membros do canal sobre o que fazer Deveria eu ignorar Docrets e seus Docrets Para seguir direto para o belo e maravilhoso Misty de Lagarto Ou em nome da enorme fanbase do anime Essa parte da história criada pela Toei Também merecia ser analisada No fim a resposta que eu tive foi Fala dos Feelers Então bora O que queremos descobrir é Se esses episódios no fim Têm alguma relevância para o roteiro Principalmente para o desenvolvimento dos personagens Ou se não Uma perda de tempo E se em pleno 2022 Ano da Copa do Mundo Conhece o Elon Musk? Você ainda não sabe o que é Feelers? Não tem problema Feelers são episódios extras Que a Toei Animation precisava produzir Não baseados na obra original Que era o mangá Para assim dar tempo de serem publicados mais capítulos Para eles adaptarem para a animação Bora analisar um mini arco de Docrets e seus Docrets A galera estava toda estrupiada Depois de enfrentar o Wiki E os clones Zemos dos protagonistas E é então que surge ele O grande Docrets Literalmente grande Porque o cara claramente está no anime errado Ele saiu direto do ataque dos titãs O bicho pega a Saori com uma mão só O que já seria um absurdo Mas beleza Era só uma menininha Porém não contente com isso Na outra mão ele pega também o Tatsumi Meu amigo O Tatsumi Segundo a enciclopédia oficial Tem 1 metro e 85 Imagina o tamanho desse cavalo Para ele conseguir segurar um careca de 1,85 Em uma mão só Como se fosse um copo de cachaça Eu não duvido que ele tivesse força Para segurar o Tatsumi Isso qualquer cavaleiro teria Mas a pata desse vagabundo Devia ter mais de 1 metro de largura Sorte que nessa época aí Ainda não tinha smartphone Porque o do Docrets Ia ser uma TV Touch de 85 polegadas O cavaleiro com a maior força física do santuário Nas palavras de ceia Claramente O Pangaré Não tinha muitos contatos lá na Grécia Nunca tinha ouvido falar do Alguete Muito menos Do Debal Tem gente que nunca aprende mesmo Por algum motivo O Ike também parece conhecer o Docrets Docrets? Não! Sendo que Ele foi treinado lá na ilha da Rainha da Morte E nunca foi mostrado qualquer indício De que ele já tivesse ido a Grécia Nem para tirar férias Mas ok Podemos supor que o Guilty Falou de Docrets para o Ike Em algum momento do treinamento Você não vai acreditar Ike No santuário Tem um cara com a risada igualzinha Do grande mestre O que? No primeiro momento Os Docrets parecem dar trabalho Mas Logo no segundo encontro Percebemos que devia ser só Porque os cavaleiros de bronze Estavam só a capa da gaita Por conta das lutas anteriores No fim Eles eram pouca coisa mais forte Do que os sombras de Ike Por exemplo Uma explicação fácil Que a Toei poderia ter dado Para justificar existirem Tantas armaduras iguais Para cavaleiros figurantes Seria De as vestimentas deles Serem armaduras negras Que por algum motivo Estavam em posse do santuário Porém O próprio Ike Responde que eles não são Cavaleiros negros São cavaleiros negros Não Não deve existir nenhum cavaleiro negro Além de mim Então Que diabos eles são? A verdade é que Nem o que o próprio Docrets é Nunca foi exatamente explicado Alguns fãs Eu disse fãs Teorizam que ele seja O cavaleiro de bronze De Hidra Macho Ou até O cavaleiro de prata De Hidra Macho Mas Oficialmente Ele é só Um sonota no centro Um cavaleiro Sem consideração Apesar de aparecer O Hércules Atrás dele Que é um herói Com relação direta Com a Hidra Na mitologia grega E isso não prova Coisa nenhuma A única armadura Oficialmente Confirmada Como de Hidra Macho Pela própria Doei É a de prata Que o It usa Em Sensei A Omega Como você pode notar Ela não tem Nada a ver Com a do Docrets Como já esperado De figurantes Sem nome Sem rosto Os Docrets Não causam Nenhuma evolução No poder Dos protagonistas Eles são usados Mais com um estorvo Uma distração Para os cavaleiros de bronze Não lutarem todos juntos Contra o gigante Logo de cara Tanto o Yolga Quanto o Shun Conseguem derrotar Três deles Sozinhos De boas Já o Docrets É um personagem Meio que deslocado Que parece até Forte demais Para ter aparecido Nessa parte da história Ele segura o pó de diamante Com a mão só Toma as picudas Do Shiryu Sacode a poeira E levanta Como se nada Tivesse acontecido Derruba três protagonistas Com um golpe só Defende o meteoro De Pegasus Sem nem suar E a carga elétrica Da corrente de Andrômeda Não faz nem cócega Na mão dele Fora que ele provou Ser mais resistente Do que o Fenrir de Ariote Afinal Tomou um avalanche Na lata E ainda saiu Tranquilão Parece que Para os roteiristas Atoei Em um ranking de poder Entre um guerreiro deus Um avalanche E o Docrets Ficaria em primeiro O Docrets Em segundo Avalanche E em terceiro O menino lobo de Asgard Se Docrão É tão desenrolado Na porradaria Um tanque Em forma de boneco De Olinda Isso deve significar Que os cavaleiros de bronze Precisaram Ficar muito mais fortes Para derrotar ele Né não? Né não, né não É a mesma coisa Que eu comentei No último vídeo Sobre como o Seiya Superou o Ikki No final do Arco Dos Cavaleiros Negros O Shiryu deu o escudo Para ele O Shun deu a corrente Para ele O Yogi Toda a galera E toda a galera Deram um Cosmo Para ele Até a Armadura de Sagitário Primeiro salvou ele E depois cedeu o Cosmo Para o Seiya poder ganhar Além de o Ikki Já estar enfraquecido Devido a luta contra o Yoga E se você acha Que o Ikki Não se enfraqueceu Na luta contra o Yoga Você Provavelmente Nunca leu o mangá Então já aproveita Que tem link da Amazon Aí embaixo Na descrição Para você Comprar o mangá E conhecer Se não quiser comprar o mangá É só entrar Pelo nosso link E comprar qualquer coisa Que você quiser E isso já vai ajudar Para caramba Aproveita que você Vai precisar Comprar presente de Natal Aquela meia Bonita Para dar No amigo secreto da firma E entra pelo nosso link Para dar uma força Aí para o canal Valeu Bom Aqui é a mesma coisa Yoga usou Uma técnica Que ele já tinha É até mostrado O flashback Do mestre filler De cristal Ensinando a usar Em ursos Que por sinal São os principais Parceiros de treinamento Dos cavaleiros Eu imagino que o santuário Deve ter um viveiro Uma criação de urs Porque não é possível Que todo mundo Fique matando o urso A torto e a direito E eles não repõem Os bichos na natureza É por isso que os pandas Estão em extinção Essa cena é até bacaninha Com o Yoga Tomando uma chuva de socos Do Dócrates Que há poucos minutos atrás Tinha a mão Do tamanho de uma moto E agora Do nada A mão dele É do tamanho da cabeça Do Yoga Aqui a Toei Já deixou escapar Quem seria o antigo usuário Da fruta do luxo Na verdade O Dócrates Muda de tamanho Várias vezes Ao longo desses episódios Se você prestar atenção Parece que está vendo Um desenho do Pica-Pau Porém Vamos deixar isso pra lá E seguir com a análise Seiya Shun Shun E Oga De ajuda aqui O Su Faz favor Agora sim Juntos Não seria tão difícil Super alto Muito obrigado Su Ah pronto Agora virei mãozinha Conclusão O que mudou Na história Até aqui Foi revelado Um novo golpe Do Yoga Que por ser um golpe Superar individualmente Para vencer E sim Combinar seus poderes Enquanto isso O pobre do Shiryu Nesse arco Ficou só Brincando de pega-pega Com o Kiki Ou seja O mini arco do Dócrates Não muda nada Para a história São ali Dois episódios e meio Que não fazem a mínima Diferença Para o desenvolvimento Dos personagens principais E isso Não quer dizer Que sejam Episódios ruins Pelo contrário Simplesmente O roteirista Fez um bom trabalho Já que a função De um filler É justamente essa Apresentar uma história Alternativa Complementar E que se fecha Em si mesma Porque quando o filler Acaba O anime vai precisar Voltar A seguir o roteiro Do mangá E se fizerem Qualquer mudança Mais importante Isso pode causar Incoerências Ou até Contradições Na continuidade Da história Existe uma entrevista Muito interessante Na revista japonesa Jump Gold Selection 2 Lançada em 9 de novembro De 1988 Onde participam Entre outros nomes Importantes da franquia O diretor de animação E roteirista principal Do anime O senhor Takau Koyama Onde ele diz o seguinte A respeito da criação De episódios originais Ou seja Com acontecimentos Que só existem no anime Feelers Abre aspas Fazer uma história Completamente original É como devem imaginar Bem complicado Pois ainda que se tente Mostrar o personagem De um modo Fiel Ao papel em questão Mesmo numa fala Por exemplo Fatalmente Haverá aquele aspecto Que denunciará A falta Do estilo Kurumadiano Fecha aspas Então que o próprio Kurumada Que também estava presente Na entrevista Responde Abre aspas Nem mesmo os autores Dos mangás Sabem o que vai acontecer Na semana seguinte Dessa forma Não importa o que aconteça Acaba por se tornar Um desenvolvimento Que pega a todos De surpresa Fecha Ou seja O que o senhor Takau Koyama Disse É que era muito difícil Criar esse tipo de episódio Pois o roteirista Tinha que escrever Tentando emular A escrita do Kurumada E obviamente Tentando não mudar Os personagens E a história Para não fazê-los Entrarem em contradição Com o mangá Que era o material original Onde todo o resto Do enredo Iria se basear O que depois É confirmado Pela fala do Kurumada Quando ele diz Que nem mesmo O autor original Tinha a história planejada Muitas vezes Ele não sabia nem Como seria O desenrolar da história Na próxima semana É por isso Que a história do anime Acabou sendo Tão modificada E tendo alguns pontos Que não fazem Tanto sentido Com o mangá Apesar disso Como vimos Nesses episódios Do Docrates O enredo Não pode avançar E consequentemente Os personagens Não podem se desenvolver Durante os arcos Feelers É justamente por isso Que por exemplo Apesar de atingirem O sétimo sentido E inclusive Verbalizarem Que estão fazendo isso Durante toda A saga de Asgard As armaduras Dos Cavaleiros de Bronze Só vão ficar douradas Lá na saga de Poseidon O que não significa Que na saga de Poseidon Eles estivessem mais fortes Mas sim Que os roteiristas Tiveram que guardar Esse efeito Para o próximo arco Para não afastarem A história Do material original Os Cavaleiros de Bronze Não se desenvolvem Mesmo após Toda uma saga Filler Como o Asgard Justamente Pelos roteiristas Estarem amarrados As evoluções Dos personagens No mangá É por isso Que decidi fazer Esse vídeo Para exemplificar O porquê De eu não Considerar As lutas Contra Dócrates Gisho Cavaleiros Fantasmas Cavaleiro de Cristal Cavaleiro de Fogo No ranking De evolução Dos protagonistas Porque os personagens Saem dessas batalhas Exatamente Da mesma forma Como eles entraram Devido as limitações Dos próprios profissionais Que as escreveram Enfim Comentem aí Se vocês querem análise Dos outros episódios Featers Como eu fiz aqui Com esses do irmãozão Do Cassius Se esse vídeo for bem Eu posso analisar eles também Mas já aviso Que o próximo vídeo Do ranking de evoluções Irá pular Toda essa parte Por conta dos motivos Que eu já citei aqui Beleza? Muito obrigado Por assistir até aqui Eu espero que você Tenha gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like E se possível Compartilhar esse vídeo Que ajuda demais E se você quiser Nos apoiar mais ainda Confere aí na descrição Os links da nossa loja Link de afiliados Pra você comprar O que quiser Lá na Amazon E ainda apoiar o canal Além do Pix E do PicPay Caso queira Só ajudar mesmo Com alguma doação E se você quiser Ver as melhores Piores versões Jamais feitas De Sensei Clica no vídeo Que vai aparecer aqui Valeu Até mais Can't say goodbye My friend Can't say you anymore Try to remember E se você quiser